A reunião que eu tive com o pãozinho de queijo, na verdade todos os passos do Estado, e que a reunião que ele fez era só isso aqui. Depois teve, se não me engano, teve mais uma ou duas reuniões com ele, que o assunto era só isso aqui. Então você percebe, você percebe que o objetivo deles é isso aqui. Não é a alma das pessoas, querer que as pessoas conheçam a Deus e sejam pessoas melhores, pessoas impactadas pelo Evangelho e se tornem seres humanos melhores, semelhantes a Jesus. Não, o objetivo dele é isso aqui. Então, o pastor com o passar do tempo, se ele é honesto, se ele tem caráter, se ele tem coração, se o objetivo dele de subir em cima do altar é pregar o Evangelho, chega uma hora que não tem como o pastor não entender qual é o jogo da instituição, qual é o objetivo da instituição. porque até nas reuniões com o líder você percebe isso. O intuito, o objetivo deles é o dinheiro, é a grana, é bater a meta todo mês, é vencer. O vencer para eles é vencer aqui, né? Pastor bom é o pastor que faz isso daqui. Então essa foi aí uma das pequenas histórias, fragmentos, frações, tanta coisa aí que eu tenho para contar. Quem sabe eu posso fazer outros vídeos aí, se for oportuno, e contar outras histórias, tem muita coisa aí para ser dita e ser falada, que as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam conhecer a realidade, a verdade. Os fiéis é que financiam, né? É que colocam o seu dinheiro, o dinheiro do trabalho de todo mês, muitas vezes estão tirando a boca dos filhos e entregando para esses cães gulosos, né? Para esses lobos, né? Que estão aí e muitas vezes as pessoas acreditam lá, bonitinho na televisão, falando, né? Aparece o Silvio Santos e tal, né? Patrocina isso e aquilo, mas a pessoa não sabe quem de fato eles são. Então essa é uma história, para você que é membro, seja dessa instituição ou de outras que a gente sabe também que são até piores do que esta, né? E que seguem a mesma linha, seguem a mesma coisa. E muitas vezes o pastor da sua igreja está em uma instituição que é pior ainda, que a questão de dinheiro, de meta, é pior ainda de onde eu estava, de onde o LT Neto estava, né? Porque é pior ainda, né? Existem instituições muito piores. Então esse era o relato que eu queria deixar. Então, um abraço, continue aí trazendo seus vídeos aí e tentando trazer a verdade para as pessoas. Isso é muito importante. As pessoas têm que parar de ser enganadas, né? Abrir os olhos e... E o meu recado também vai para os pastores, porque eu sei que muito pastor aqui do estado do Rio Grande do Sul vai assistir esse vídeo, né? E você que é pastor aí, que foi meu colega, você que ainda está aí, você sabe do que eu estou falando. Você não é mais inocente. Você já percebeu qual é o verdadeiro objetivo da instituição, né? Você sabe que o verdadeiro objetivo não é levar e ensinar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Você aí, pastor, está sendo simplesmente um gerente de um negócio. O que eles mais querem de você é que todo mês você bate aí a sua meta, né? E você faça dinheiro e tudo mais. Então, você aí, pastor, que já entendeu essa questão, você não é mais inocente, não. Forte abraço.